É sucesso, é mano DJ DJ Léo Bolado Bateu a química DJ Trovão E garota assanhada DJ Vinícius Quando a gente se toca é gostoso demais O teu beijo me leva aos céus E faço todos os seus desejos Eu obedeço só a ti Quando vai embora eu fico aqui querendo mais Porque sem você longe de mim sofrer demais Nem me socorrer tem dó de mim Fico chorando aqui apesar em ti Como filme triste Amor Sem você nada sou Nada sou, nada sou Você é o meu único amor E o que vai ser se um dia te perder Sem você nada sou, nada sou Você é o amor que eu tanto procurei Quando a gente se toca é gostoso demais O teu beijo me leva aos céus E faço todos os seus desejos Eu obedeço só a ti Quando vai embora eu fico aqui querendo mais Porque sem você longe de mim sofrer tem dó de mim Porque sem você longe de mim sofrer demais Sem amor Nada sou, nada sou Nada sou, nada sou Você é o meu único amor E o que vai ser se um dia te perder Sem você nada sou, nada sou Nada sou, você é o amor que eu tanto procurei Vem me sentir, sou frágil demais pra sobreviver Sem teu amor, teu calor, sou frágil Vem me socorrer Vem me sentir, nada sou Nada sou, nada sou Vivendo longe desse amor Nada sou, nada sou Você é o meu único amor